Boa tarde, eu estou falando agora, eu sou Floriano Martins de Sameto, presidente da FIP, nós estamos aqui reunidos com alguns conselheiros aqui na sede da FIP e vamos fazer hoje uma reunião inédita, é a primeira vez e esperamos que essa modalidade a gente possa usar mais vezes para nos comunicarmos sempre que tivermos assuntos importantes, pertinentes à vida dos nossos associados e dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. O que me traz agora esse momento em especial, já agradeço a atenção de você que está nos assistindo e você que não é sócio, não tem problema, assista, conheça mais a FIP, nós somos a referência de assuntos da Previdência e seremos também referência de assuntos relativos à reforma tributária. O que eu quero dizer aqui hoje é que hoje finalmente, depois de duas semanas, 14 longos dias, os auditores fiscais, eles respiram um pouco mais aliviados. Nós tivemos no dia 30 de março uma notícia vinda pela imprensa no final do dia da suspensão do pagamento do bônus de eficiência e produtividade aos aposentados e pensionistas da nossa categoria, dos auditores da Receita Federal, dos analistas da Receita Federal do Brasil e dos auditores fiscais do trabalho. Essa notícia caiu como uma bomba, mas no primeiro momento uma tranquilidade, já que não haveria o problema relativo ao pagamento de agosto, mas uma questão real, um perigo real de que os nossos aposentados passassem a não mais receber. A gente já imediatamente ligamos no Ministério do Planejamento, confirmamos a notícia e ali de imediato, também aproveitando que o Conselho estava reunido ordinariamente nos dias 31 de agosto e 21 de setembro, já podemos reunir o Conselho, reunimos toda a nossa assessoria jurídica, nossa assessoria política e começamos a, em primeiro lugar, respirar. A Anfip, com 67 anos de existência, é uma entidade que preza muito a tranquilidade, a calma nas suas ações, nas suas decisões, porque nós sabemos a importância que temos e da maneira correta como a Anfip tem se posicionado ao longo de todos esses anos, que levaram a categoria a ser o que ela é hoje, a referência no Serviço Público Federal. De qualquer forma, o Conselho começou a atuar. Imediatamente, nós tomamos a decisão de fazer uma representação ao Ministério do Planejamento, para que ele nos franqueasse acesso a todos os autos que levaram à decisão do TCU. Pedimos audiência ao próprio ministro relator, ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Ziller. Pedimos audiência à ministra da AGU, ou seja, pedimos audiência a todos os atores envolvidos, também conversamos com os nossos dirigentes da Receita Federal do Brasil, buscando entender o que estava acontecendo e buscar, efetivamente, tomar uma decisão que preservasse os direitos dos nossos associados e também da categoria. Bom, o que nós temos para dizer é que, o primeiro fato importante a se realçar, e a gente tem que contar a história, é por isso que eu estou falando aqui, e isso vai ficar registrado para os anais. A história que deve ser contada é que, no dia seguinte ao feriado, de 7 de setembro, o ministro relator da matéria, o ministro Benjamin Ziller, ele nos atendeu em seu gabinete, eu estava acompanhado do advogado, e pudemos ali ter uma conversa tete a tete com ele, explicando todas as questões envolvidas na decisão que ele tomou em caráter liminar, mas que provocava danos permanentes ou danos muito fortes à parcela muito grande da categoria. A conversa se desenrolou muito amistosa, ali nós já tivemos a notícia de que a ANFIP seria admitida como terceira interessada e que poderia, sim, protocolar de maneira oficial os argumentos que ali levamos em uma conversa, uma conversa que muito gentilmente o ministro nos atendeu. Dessa forma, já no dia seguinte, ou seja, no dia útil seguinte, na segunda-feira, a ANFIP já se habilitou nos autos, a ANFIP já preparou essa nota técnica que foi distribuída não só ao ministro relator, mas a todos os ministros da corte, e nós tivemos ali a notícia, já tivemos ali na sexta-feira a notícia do ministro de que a matéria seria incluída na sessão que aconteceu agora há pouco. No entanto, na segunda, na terça-feira, até hoje de manhã, não havia ainda a confirmação de que a matéria realmente entraria em pauta. Mas, no correr do dia de hoje, meados da manhã, ao redor de 9, 10 horas da manhã, houve a confirmação, de maneira excepcional, a matéria foi incluída e nós tivemos a honra de testemunhar uma sessão histórica do TCU, onde o ministro Benjamin Ziller, ele pôde elencar argumentos, contou a história do porquê tomou a decisão e do porquê também estava naquele momento solicitando aos seus pares que a decisão fosse revista, que a representação fosse cancelada e que isso fosse comunicado ao Ministério do Planejamento, à AGU, a quem de direito fosse. Então, nós estamos aqui hoje, a Anfip, prestando contas aos seus associados, prestando contas à categoria, sobre uma forma de atuar que nós entendemos é a forma correta, é a forma que fez a Anfip durante 67 anos. Nós fazemos uma defesa intransigente dos direitos dos associados, mas fazemos isso com inteligência, com foco. Nós entendemos que essa matéria ainda deveria ser esgotada no âmbito do judiciário, no âmbito do administrativo e a instância do judiciário só deveria ser utilizada caso não acontecesse o que aconteceu hoje, a própria revisão. Então, o que nós agora estamos comunicando à categoria é que já estamos notificando, o Ministério do Planejamento está notificado agora da decisão do TCU. Se o TCU vai fazer isso hoje, vai fazer isso amanhã, não nos interessa. Mas a Anfip já está notificando ao Ministério do Planejamento para que imediatamente recoloque na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas o bônus, o bônus que nós entendemos ser devido. A lei manda, a lei tem que ser cumprida. Então, a Anfip está fazendo isso agora, já estamos lá com esse protocolo em andamento. E mais, gostaríamos de pedir às entidades que entraram na justiça, pedirem, fazendo pedido encarecido. Retirem essa ação porque ela perdeu o objeto e não há necessidade mais de ir ao judiciário para buscar a solução, já que a solução já foi dada pelo próprio TCU. São essas as recomendações, essas as informações que a gente gostaria de passar para os nossos associados, para os auditores fiscais. Se tranquilizem, a Anfip vai continuar acompanhando a matéria. Já temos audiências marcadas com outras autoridades importantes. Nós, em breve, ajuizaremos uma ação, já está autorizado para a Assembleia e nós vamos anunciar em breve a data em que ajuizaremos a ação definitiva, aquela que vai estender o pagamento do bônus em 100% para toda a categoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Sejam eles aposentados, com direito à paridade, sejam eles aqueles que estão no início da carreira. São essas as informações. Nós esperamos que no futuro esse meio de comunicação possa ser usado de maneira mais frequente, que a gente possa até interagir mais. Mas hoje, no dia de hoje, era isso. Tranquilizem-se, os aposentados e pensionistas, a Anfip, este conselho executivo que está aqui representado em parte, mas que são 18 bravos conselheiros. As representações estaduais, nós temos 27 representações e as associações dos seus estados, todos unidos em prol da categoria, em prol de uma defesa intransigente. Aqui na Anfip não tem conversa. O direito do associado será defendido sob todas as circunstâncias. Estamos juntos. Muito obrigado pela atenção e que possamos continuar nesse andar buscando resguardar o direito de todos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Obrigado.